Pessoal, eu queria mostrar esse joguinho do Roblox Olha como ele é top Jogar FPS Ele é muito realista Olha só Muito bom a qualidade dele No vídeo aqui não dá pra mostrar muito Mas Ele tem uma qualidade incrível, ó Meu filho tá jogando E eu não conhecia Mas eu vendo ele aqui jogar Vou gravar um videozinho pra mostrar Sabe qual que é o nome dele, esse jogo? Confeite Arena Qual? Como? Confeite Arena, o Confeite Arena Que é em Classic Entendi, entendeu né galera Quem quiser jogar um jogo legal Num computadorzinho mais leve Olha, ó, que estiver rodando o Roblox Com certeza vai rodar esse jogo aí Muito bom Ainda se não me engano eu só jogo um E eu só estou jogando São umas conversões No gráfico 3 Olha aí, ó Isso é um notebook É Olha só como é que está rodando legal Isso aí Se os gráficos são menos É mais Ele mais leve Se você Agora ficar Agora ficar Os gráficos Mais Mais Travão Mas Mais bonito Entendi Isso aí galera Quem gostou Compartilha Quem quiser Acompanhar mais Videozinhos Se inscreve no canal E é isso aí Gente Obrigado Bom final de semana Fiquem com Deus E aí Bom final de semana